Na região Nordeste Mineira, um homem que estava desaparecido desde a última segunda-feira, ele foi encontrado sem vida por pedestres às marchas da 211, né? É, agora é saber do que se trata, né? É, estava desaparecido desde segunda? É um motociclista? É, vamos ver do que se trata. A Camila Oriol está chegando aqui para conversar com a gente sobre esse caso. É o corpo encontrado, a princípio, né, Camila? A gente não sabe dizer do que se trata, é a perícia, é a polícia que vai apontar. Você tem informação? Boa tarde. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. É isso mesmo, o corpo foi encontrado às margens da MG 211 entre a cidade de Setubinha e Novo Cruzeiro. O corpo estava ao lado da motocicleta, né? Esse homem que estava desaparecido desde segunda-feira, como você disse, e todo mundo procurando por ele quando pedestres passaram pelo local e encontraram esse corpo ao lado da motocicleta. A polícia não soube dizer com precisão as causas da morte, porque o corpo não apresentava lesões do acidente, mas também não tinha nenhuma marca de violência, como, por exemplo, a facada ou o tiro. Então, a morte ainda é um mistério. O corpo foi levado para o IML, vai passar por uma perícia para descobrir qual foi a real causa da morte desse senhor. Os filhos da vítima já foram até o local, identificaram o corpo de um homem que morava em Ladainha e seguia para Setubinha para trabalhar. Ele trabalhava como pedreiro lá, estava indo trabalhar na segunda-feira e, infelizmente, não chegou até o destino. Então, agora, a polícia vai investigar, passar por esses exames, essa perícia, para descobrir qual foi a real causa da morte, Nico. Sim, obrigado, Camila. Acompanhar os trabalhos, principalmente da perícia, que vai determinar que tipo de ferimento que a pessoa tem, se é um acidente, se não é, se é uma árvore que caiu em cima da pessoa, se foi atropelado ou se foi morto, também com violência. Obrigado, Camila Oriol.